Vamos falar do feriadão, já é grande o movimento de saída da capital pelo sistema ferribote. Lícia Fontenelle, qual é o tempo médio de espera dos veículos em São Joaquim? Boa noite. Oi Pablo, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, olha, o tempo médio de espera aqui está variando entre duas horas e meia, três horas pra fila convencional, que é essa aqui, olha, que Jorge Chagas já está mostrando pra gente. O pessoal chegou aqui cedo, viu, pra tentar embarcar aí no ferribote, mas muita gente ainda está aqui nesse aguardo, a gente sabe que não é fácil. Deixa eu tentar ouvir quem está aqui aguardando. Como é que está essa espera aí hoje, senhor? Complicada, minha, muito complicada. A gente está aqui desde quatro e meia, essa espera é chato. Achava que ia ser assim, tão demorado, ou pensava que ia ser mais rápido hoje? Imaginei que fosse mais rápido, disse que ia ter um esquema especial aí, cinco fés, que seria de hora em hora, mas parece que não está assim não, tá? Está complicadinho. Tá aí, ó, muita gente acaba ficando na bronca, né? Porque fica aguardando, se o senhor, como o relator aí, chegou às quatro e meia da tarde, e aí a gente aproveita pra informar, né? Olha só, Pablo, flagra aqui, ó, a família inteira aqui já dormindo nesse aguardo, né? A gente sabe que não é fácil ficar esperando na fila o pessoal que vem já do trabalho, né? Depois de um dia de trabalho, então, acaba ficando cansado mesmo. São cinco ferres que estão operando, né? Nesta quarta-feira, e a previsão é que para os próximos dias essa quantidade se mantenha. Esse esquema especial que foi montado aí pela Internacional Travesias está começando hoje, quarta-feira, dia 29, e segue até o próximo dia 3 de junho à segunda-feira. Os ferres, eles saem de hora em hora, das cinco horas da manhã até às onze e meia da noite, né? Isso de segunda a sábado. Já nos domingos e feriados, o ferre sai das seis da manhã até às onze e meia da noite, né? A gente segue acompanhando, ó, fila longa. A gente vê que já está chegando ali, ultrapassando até a feira de São Joaquim. Está complicado, né? Ficar aqui aguardando. Demais. Desde três e meia da tarde que nós estamos aqui. É, muito tempo. Tá certo, ó. É isso, muita gente reclamando e a gente segue acompanhando, viu, Pablo? Infelizmente, esse feriadão já está começando assim, ó, com muita gente reclamando, pessoal na bronca, viu? Voltamos aí com você. Obrigado, Lice. Boa sorte a todos que vão enfrentar essa fila.